Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, seja bem-vindo da minha casa, tá? Para mais uma receitinha, gente, fácil de fazer, que vai ser uma torta de carne moída, tá? Bem prática, gente, bem facinha de fazer. Aqui o primeiro passo, gente, nós vamos colocar, ó, uma cebola pequena, tá? Nós vamos colocar nessa carne moída. Tem 250 gramas de carne moída aqui, gente. Então, nós vamos colocar pimentão e cebola, tá? Um tomate, cortadinho. Nós vamos colocar uma colherinha de sal, de chá. Orégano. Manjerona. E um pouquinho de calabresa, ó. Tá? Você vai colocar. Você vai mexer bem isso aqui. Que vai ser o nosso recheio. Eu vou colocar uma colher de vinagre de limão. Nós vamos reservar esse recheiozinho aqui e vamos preparar a massinha, tá? Então, vamos lá. Então, gente, vamos bater a nossa massa, tá? Nós vamos colocar primeiro, ó, três ovos pra bater. Uma colherinha de sal, ó. Nós vamos pôr. E vamos colocar três xícaras de água. Isso aqui dá uma torta grande, gente. Então, você vai pôr numa travessa grande ou numa forma grande. Tá? Então, três xícaras de água. E nós vamos dar uma boa batida nisso aqui, que é pra não ficar com cheiro de ovo. Tá? Então, gente, agora nós vamos colocar o óleo, tá? E vamos dar mais uma leve batida. E já vamos começar a colocar a farinha. Vai colocando de pouco e vai batendo. Tem três xícaras de farinha aqui, tá? Uma xícara de óleo cheia eu coloquei. Tá? Então, nós vamos batendo devagarinho até absorver tudo isso aqui. Então, meus amores, ó, pra bater bem, agora eu vou colocar uma colher de fermento, tá? Ó, fermento e esse fermento de pó royal. Fermento químico. Você pode colocar uma colher cheia, porque a massa é grande. E agora você vai dar uma leve batida de novo. pra ele misturar bem. Então, tá pronta a nossa massa. Passei um pouquinho de azeite aqui nessa forma, tá? Agora nós vamos colocar um pouquinho dessa massa embaixo, ó. E nós vamos colocar o nosso recheio aqui no meio. Você vai distribuir bem. E agora nós vamos! Tchau, tchau, tchau. E aí Gente, isso aqui pra fazer lanche à tarde é maravilhoso, no meio do dia, qualquer hora. Que você quiser essas massas de torta, são maravilhosas. Agora você acrescenta o restante da massa. Então, meus amores, olha, só terminar de colocar essa massinha por cima. Você vai levar pra assar até dourar. Dourou em cima, tá pronto, tá? Facinho de fazer, gente. É no máximo 40 minutinhos. 35, 40 minutinhos você tem uma... Uma torta pronta, tá? Então, vamos lá. Então, gente, olha pra você ver que maravilha que ficou a nossa torta, tá? Vocês podem fazer que é maravilhosa, gente. Eu faço várias. Hoje é um dia, gente, que eu tô fazendo várias pra fora. Eu tô fazendo hoje. Tenho certeza que vocês vão adorar essas tortas. E até a próxima receitinha, gente, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês. Ficam com Deus, tá?